Música Por mais que o tempo contorna, e a luz e as dores, o caralho já será, os erros, de quem não quer saber, quem não quer saber, mas, toda a vida é paz, o tempo do ar, se me une braços de Deus, e descanso em mim, braços abertos, de quem não quer saber, mas, toda a vida é paz, o tempo do ar, se me une braços, de quem não quer saber, mas, toda a vida é paz, o tempo do ar, se me une braços, de quem não quer saber, mas, toda a vida é paz, o tempo do ar, se me une braços, de quem não quer saber, mas, toda a vida é paz, o tempo do ar, se me une braços, Música 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 Música